Entramos no sexto mês do ano, completando em breve três meses de restrições aqui no Brasil. No exterior, muitas atividades já voltaram a funcionar. Por aqui, junho, é o mês da reabertura gradual do turismo em algumas, eu diria poucas, regiões do nosso país. A começar pelos três estados do sul, com hotéis e algumas atrações, reabrindo no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Como já falamos algumas vezes por aqui, Foz do Iguaçu trabalha com a data de 10 de junho, a próxima quarta-feira, para a reabertura de algumas atividades. A usina de Itaipu vai voltar a promover o passeio panorâmico a partir do dia 11, reabrindo outros passeios de forma gradual. A visita interna ainda não tem data para voltar a ocorrer. O Parque Nacional do Iguaçu, por meio do ICMBio, aguarda um parecer do estado para anunciar a reabertura. Na Serra Gaúcha, o Natal Luz de Gramado anunciou a edição mais longa da história. A programação começa no dia 22 de outubro e vai até 30 de janeiro do ano que vem, com um total de 101 dias de festa. Segundo as regras anunciadas pelo governo, os hotéis só poderão funcionar com até 50% da capacidade. Haverá medição de temperatura no check-in e obrigatoriedade do uso de máscaras. Refeições em buffet estão proibidas, inclusive a do café da manhã, que poderá ser servido no quarto. A IATA, a Associação Internacional de Transportes Aéreos, divulgou um estudo no qual mostra que o setor da aviação finalmente começa a colocar o nariz para cima. O fundo do poço foi atingido em abril, quando houve queda de 94,3% em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o relatório divulgado pela IATA, em maio houve um aumento de 30% dos voos em relação à média mais baixa. Claro que ainda é muito pouco, mas significa que o pior já passou para a aviação. Em entrevista à revista Panrotas desta semana, a presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo falou em 10 pontos fundamentais para a retomada do setor. Glória Guevara Manso falou da importância de testar os viajantes, unificar protocolos para transmitir mais segurança e estudar muito para atender o turista. Acima de tudo, a CEO do Conselho Mundial reforça a importância das viagens locais e regionais e prega a união de absolutamente todas as partes do turismo. Por aqui, agências, empresários, executivos, associações, produtores de conteúdo e influenciadores se uniram e lançaram o Movimento Supera Turismo Brasil, um projeto que busca uma retomada coordenada e segura para o setor. Responsável por 8% do PIB do país, o turismo emprega direta e indiretamente mais de 7 milhões de pessoas. O Movimento Supera Turismo Brasil vai criar redes colaborativas para a divulgação de fatos e opiniões que incentivem as viagens no nosso país. A ação vai divulgar protocolos e orientar os viajantes sobre os cuidados nas viagens durante a retomada. Na Europa, a retomada do turismo está chegando à fase de reabertura de algumas das grandes atrações e com protocolos e capacidade bem reduzida. Apenas 300 pessoas por vez podem visitar o Coliseu, em Roma, comprando antecipadamente os ingressos. Antes da pandemia, o lugar recebia mais de 20 mil visitantes por dia. Na França, o Museu do Louvre, em Paris, anunciou reabertura para o dia 6 de julho. Os visitantes terão de cumprir uma série de medidas, usar máscaras e reservar com antecedência. O sistema de reservas online vai funcionar a partir do dia 15 de junho. No programa deste final de semana, eu converso com mais produtores de conteúdo que estão enchendo a sua casa de entretenimento em forma de viagens. Gisela e Fernando de Bortoli, do canal Sonho e Destino, iniciaram a segunda temporada do programa. Nessa segunda temporada, vamos conhecer os países República Tcheca, Portugal e Marrocos. Sonho e Destino é uma série feita por apaixonados, para apaixonados, um pelo outro e pelo mundo. O Partiu Quarentena número 9 fica por aqui. O programa completo, você sabe, você acompanha todas as sextas, sábados e domingos na rádio Band News FM. Temos um arquivo permanente também no nosso site, no bandnewsfm.com.br. Basta clicar na aba Colunistas e procurar pelo Partiu Band News. Tchau, até a próxima!